Olá turminha, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para convidar vocês para a nossa festa caipira, é isso mesmo, a nossa festa drive-thru. Dia 4 do 6 vai ser um sábado, às 15 horas até às 17. Coloque sua linda roupa caipira, pode se maquiar, se pentear e venha receber uma linda lembrancinha preparada com muito carinho pelo colégio. Não saia do carro, hein? Mas venha nos mandar um beijo. Vocês vão entregar as atividades que já foram feitas. Tem uma lista aqui na agenda com tudo que tem que trazer, ok, amores? É muito importante trazer os materiais, tá? Na semana do dia 6 ao dia 10, nós vamos aplicar atividades para nota. Sendo assim, vocês vão retirar esses materiais para realizar em casa, ok? Também quero um desenho todo especial. É o desenho, decore a sua escola. Eu, particularmente, já fiz o meu. Quero que você traga o seu para decorar a nossa escola, tá bom, amores? Eu conto com a presença e a participação de todos. Beijos, amores!